Oi, gente! Eu sou Déia Cipri, apresentadora, influenciadora, mamãe da Bela, esposa do Edson. Gente, são tantas coisas, né? Somos mulheres e por isso a gente é tudo isso, não é verdade? Estou muito feliz em bater esse papo aqui com vocês, que a galera dá contigo. Obrigada pelo convite. Tudo começou com a dança, como bailarina. E eu comecei com quatro aninhos, com a idade da Bela. Eu tenho uma filhinha que vai fazer quatro anos. Inclusive, hoje ela foi para o balé, porque eu quero que ela siga os passos da mamãe. E aí a minha vida começou assim, com quatro anos indo para o balé. A minha mãe, na época, uma coisa legal que ela fez, que ela escolheu uma escola já que forma, sabe? Profissionais da dança. Então, eu segui essa carreira, eu fui diplomada, bailarina, depois coreógrafa. Mas aí eu já estou falando de doze anos, né? De balé. Inclusive, até que eu estou no meu escritório, daqui a pouco eu vou achar o meu diploma aqui. Que eu fiz o Royal, né? Que é o de Londres Internacional, onde eu me formei também em bailarina. E sempre no balé clássico, no jazz, no flamenco. Enfim, minha vida foi a dança. E aí foi onde começou, né? Que eu ingressei em emissoras de televisão. Foi o meu primeiro contrato profissional como bailarina. Cara, na verdade, eu sempre gostei do direito. Eu sempre gostei daquela coisa, sabe? Da justiça. Eu sempre fui um pouco mais equilibrada, mais centrada. Então, aquele universo me fascinava. E eu lembro que na época, quando eu prestei para a direita, eu já entrei com dezessete anos. Então, quando você é muito novinha assim, você sabe que a gente não tem ainda tudo formado. E mal sabe o que vai acontecer na vida, o que Deus está preparando para você lá na frente. E eu lembro que eu prestei, eu gostava muito. Eu queria concurso público, eu queria ou a promotoria ou magistrado. Era o que eu queria na época. E eu comecei a faculdade. Só que Deus já tinha preparado outra coisa para mim. Junto com a faculdade, eu me formei como bailarina, como coreógrafa, diplomata e tudo mais. E, infelizmente, no Brasil, a arte, o artista da dança, ele não é assim tão reconhecido. Ele precisa fazer alguma outra coisa para ser reconhecido. Nós não temos assim esse reconhecimento. E aí, no meio disso, eu migrando de uma coisa para outra, tinha acabado de entrar na faculdade. Um amigo falou, Deia, que cantava de uma dupla sertaneja, até nem tem mais essa dupla hoje. Ele parou. Ele falou, olha, eu faço, gravo várias vezes numa emissora, que foi a emissora que eu comecei, que é a Gazeta, em São Paulo. E, cara, tem um programa lá muito legal. Você não quer ir lá fazer um teste, eu falo com o diretor. De repente, você vai lá fazer um teste como bailarina, quem sabe você não passa. E eu pensei, falei, gente, mas, né, ah, eu acho que pode ser legal. Não imaginava nada desse universo, assim. Eu sempre tive vontade. Eu lembro que, quando eu era criança, a gente, todas, né, a gente ficava olhando lá a Xuxa, a nave. Eu já ficava imaginando como que seriam os bastidores, o que tinha em volta, mas, quando criança, isso. Que eu acho que Deus já estava me preparando, né, para essa minha vida aí. E eu ficava imaginando como será, né, eu tenho vontade de ver pessoalmente, numa gravação. Tudo, como que acontece tudo isso. E aí, passou. Aí, ele falou para mim desse teste. Ele realmente conversou com o diretor do programa e eles me chamaram. Você não quer vir? Hoje tem programa, tem gravação. E vem fazer um teste com a coreógrafa, né, com o corpo de balé e tudo mais. E eu fui. Menina, desse dia, resumindo, eu passei no teste e fui contratada naquele dia. Ele falou para mim, você não quer gravar já? Caralho. Aí, eu falei, ué, já estou aqui, eu posso gravar. Assim, menina de tudo. Minha mãe que me levou, eu não tinha 18 anos ainda. E ali começou a minha vida. Eu fui contratada, eu participei deste programa já. Já fui para o cabelo, o make. E aquilo é fascinante, né? Eu me encontrei, sabe? Quando você fala assim, é isso que eu amo? O coração bateu mais forte por aquilo, sabe? E aí, eu fui trabalhando e fui fazendo direito. Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Eram dois universos, assim, completamente diferentes. Eu fazia faculdade de manhã, ia para a faculdade. E lá, toda formal, né? Toda aquela coisa toda. E depois de tarde, eu ia para as gravações. E aí, menina, eu fui migrando. Porque conforme eu fui gravando, eu fui conhecendo os artistas, outros bailarinos. E aí, eu fui para o mundo. Aí, eu fui convidada por vários artistas para fazer show. Para trabalhar na estrada, sabe? E foi nesse momento que eu me profissionalizei, né? Que eu comecei a ganhar dinheiro. Eu comecei a fazer disso o meu trabalho mesmo. A minha carreira de trabalho. E ganhar dinheiro com a arte, com a dança. Que é tão difícil aqui no Brasil, né? Nossa, foi. Porque, na verdade, assim, o blog da Deia surgiu com uma ideia. Que, na verdade, eu falei. De alguma forma, eu quero voltar. Porque eu tive um período da minha vida, depois que eu casei. Que eu parei um pouco de trabalhar a mim, né? A minha carreira. De fazer minhas coisas e tudo mais. E aí, eu dei uma pausa. Quando eu fui voltar, que já era outra era. Era digital. Era da internet. Outra história. Porque eu... A gente, né? Até pela idade, pelo percurso do tempo, eu acompanhei tudo isso. Não tinha nada disso. Há 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei. E aí, eu tive que me adaptar em tudo. Eu falei. Bom, como eu gosto. Eu recebi, assim, muitas informações de mulheres. De pessoas que seguiam. Que fãs. O meu marido. Dei a roupa do show. Aquela coisa, aquele universo mais feminino. Aquela coisa de dar dicas. Fala um pouco disso pra nós. Então, a minha ideia começou ali. De ter o blog. Na época, era blog. As blogueiras, no caso. A gente tinha todo esse conteúdo de site, de blog. Eu convidei algumas personalidades. Alguns profissionais de várias áreas. Pra fazer parte do meu blog. Pra servir, né? De informações, dicas, matérias semanais. E foi muito legal. Foi assim que começou. É esse lance mais profissional meu. Nessa era digital. Pra internet. Então, na verdade. Até por conta do meu trabalho. E até que conversei na época. Com a minha assessoria. Falei. Meninas, o seguinte. Nós vamos agora migrar tudo pra maternidade. Porque o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer nas minhas redes. Um lance muito orgânico. Muito natural. O que tá acontecendo ali. Naquele momento. Naquele dia. Naquela hora. Então, assim. Minhas coisas não são tão programadas. Programadas. Claro. Quando é meus clientes. Meus parceiros. A gente programa tudo. Mas, normalmente. Eu gosto de dividir a realidade. O real do meu dia a dia. Aquilo que tá acontecendo. O que eu gosto de fazer. A minha família. E a gestação da Bela. Que foi a coisa mais importante da minha vida. Não podia ficar de fora. Eu migrei tudo naquele momento. Pra isso. Pra maternidade. Pra mães. Pra filho. Pra falar sobre isso. Pra dividir experiências. Dúvidas. Porque eu sou uma mãe de primeira viagem, né? Eu queria, na época. Eu queria fazer tudo. Eu queria tudo. Deixa eu ver. Ah, tem que descobrir o sexo. Vamos fazer. Faz bebê. Vamos fazer. Ensaios fotográficos todo mês. Vamos fazer. Eu fiz tudo. Tudo. Eu matei a minha vontade. Assim. Dos meus desejos. Todos. De gestação. Já fiz tudo com a Bela. Na verdade, assim. Ó. Isso. É engraçado. Como eu planejo algumas coisas. E esse planejamento. Já foi feito lá atrás. No blog da Deia. Eu tô até aqui com a canequinha. No blog da Deia. Vai lá. Que fofa. Eu era loura. Isso foi feito lá atrás. De entre algumas vertentes do trabalho. A gente fixar a marca da Deia. Deia Cipri. Com o meu público. Com as pessoas que me seguem. Com as pessoas que me acompanham. A gente fixar essa marca. E abrir linhas de produtos. Tanto que hoje a gente assina. Não só os sapatos maravilhosos. Que é a marca Deia Cipri Shoes. Mas hoje também a gente assina a linha de café. Outros produtos que estão vindo agora. Que eu vou dar um spoilerzinho aqui pra vocês. Que tá chegando a novidade. Não posso ainda falar muito. Mas assim. Entre outras coisas. Que eu ponho o nome. Que eu assino. Então isso gera uma ideia lá atrás. Um desejo no coração de empreender. De trazer esse empreendimento. De produtos e serviços. Para a marca da Deia. Alinhar. Sabe? Unir. Então eu tô muito feliz. Porque essas coisas vêm acontecendo no seu tempo. Demanda muito trabalho. Demanda muita dedicação. E amor, né? Pelo que a gente faz. Eu faço tudo com muito amor. Me entrego muito, sabe? Nas coisas que eu faço. Gente, falar de Edson. É tão surreal pra mim. Porque assim. Ele é um cara tão querido. Ele é tão amado. Até falei isso esse dia. Numa matéria. Numa outra entrevista. Que o Edson. Ele é amado pelo público. Pelos fãs. Por outros artistas. Pelas pessoas. Sabe? Ele é um cara realmente querido. E esse lance do... E a gente é muito amigo. A gente é muito parceiro. Eu tô em tudo com ele. Ele tá em tudo comigo. Às vezes um amigo. Alguém liga pra ele. Ou sei lá. Edson, vem pescar. Vem pro Mato Grosso. Posso levar minha mulher? Ele já faz isso. Posso levar a Deia comigo? A Deia, neném? Ele já fala. Sempre é isso. A gente tem uma conexão. Uma ligação. Uma parceria assim. Muito legal. Inclusive agora. Este ano. A gente faz 10 anos de casados. Vamos renovar votos aí. Cara, eu sou extremamente assim. Criativa. E de muitos projetos. Eu não paro. Um segundo. De pensar e criar. Só que de pensar e criar. É o que eu falo. A gente tem que pôr em prática, né? Tem algumas coisas que são super viáveis. Coisas que a gente já põe em prática. E outras que demandam um pouco mais de atenção, de tempo, enfim. Eu tenho vários projetos. Mas o maior deles, realmente, que eu quero voltar agora. Porque Belinha tá um pouquinho maior. E eu, falando de maternidade, ainda decidi não ter babá. Eu resolvi viver a maternidade com tudo que ela tem pra mim. Sabe? E aí, não temos babá, amor. Então, a ideia aqui se divide em cuidar, sabe? Da filha, do marido, da casa, trabalhar fora. Enfim, ontem até compartilhei um vídeo na internet. No Dia das Mulheres. Um vídeo um pouquinho da minha rotina. Aquela correria toda. E, então, eu quero voltar agora. Que Belinha já tá um pouquinho maior. Eu quero voltar pra televisão. Eu quero voltar a apresentar. Fazer os meus trabalhos. Porque eu sou apaixonada por comunicação. Dá pra ver, né? Que eu não paro de falar. Nossa, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E também, você sabe. Você trabalha com isso. É ali. Demanda bastante, né? Então, agora, Cabelinha Maior. Eu vou conseguir voltar. E também, outros produtos. Outras linhas de produtos aí. Que a gente tá assinando. Campanha. Vem campanha aí. Da família também. Que a gente fez. Que vai sair agora, em 2023. Pra empreendimentos aí. Então, tem muita coisa pra acontecer. O ano tá só começando. Como você falou. E tá tudo nas mãos de Deus. O que Deus achar, né? Que tem que acontecer. Vai acontecer. E nós estamos aqui, ó. Lutando. Galera da Contigo. Um beijo. Muito obrigada pelo carinho. Gente, eu sou apaixonada por vocês. Vocês estão sempre com a gente. Sempre ali juntinho. Em cada fase, né? Divulgando a gente. Falando. Tamo junto. Amo vocês. Muito obrigada. E, ó. Acessem as minhas redes sociais. Pode por aí, ó. Deia Cipre. Com C-Y. É fino. É chique. E acompanha aí as novidades, né? Tem do marido. Tem da Bela. Da Bela Cipre. Ela é uma fofa. A Belinha. Minha filhinha também. Tem muita coisa boa pra acontecer esse ano. É só acompanhar aqui. Que vocês vão ficar sabendo de tudo. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo espaço. E um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.